Na vida da gente, a gente tem sempre opções. Pegar o caminho fácil e escolher o caminho correto. Porque o ISEI Manchester 2019 tem essa missão de fazer você vir para os Estados Unidos, empreender e internacionalizar a sua empresa da forma correta. Bem-vindo à USA Marshall 2019. Muita gente vem para cá com a ideia de abrir um negócio e não estrutura da forma correta. E o que a gente quer no SBI é poder levar até você esse conhecimento de forma estruturada, para que você venha para os Estados Unidos seguro de que o seu negócio vai acontecer aqui com total segurança. Durante esses quatro dias, eles tiveram a oportunidade de ter aulas práticas com os melhores especialistas. E um dia foi especial, quando nós fomos a três empresas brasileiras que estão fazendo muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Nós pudemos ir à ClearSale, uma empresa de tecnologia. Fomos a Balduco, uma empresa de alimentos. E também fomos a Romanel, uma empresa de semi-joias do Brasil que tem feito um ótimo trabalho aqui. Todos os participantes gostaram muito de como o conhecimento foi colocado de forma direta e prática. E esse foi o grande valor do USA Immersion. Todo o conhecimento aplicável diretamente para o negócio. E é isso que eles estavam buscando. E é isso que o USA Immersion trouxe para eles. Falei sobre o Business Plan. É uma oportunidade realmente fantástica poder falar para alguns empresários que estão chegando aqui nos Estados Unidos como é a maneira correta de se preparar um Business Plan. Todo o fundamento que ele tem, desde a pesquisa até a estratégia, a marca. Estamos muito felizes com a realização do primeiro USA Immersion, que está sendo um sucesso. Hoje aqui eu falei sobre investimentos qualificados para vistos. Um assunto de muita importância para quem quer se estabelecer nos Estados Unidos e fazer as coisas do jeito certo. A nossa missão é de impactar positivamente a vida dessas pessoas. É um privilégio para a gente do GBI, para mim, para o Antônio, para o Juliano, para o Fernando, para o Zeno, para o Igor e por todos os nossos parceiros de negócios que estão aqui, que fizeram desse o primeiro e muito exitoso USA Immersion 2019. Com certeza, eu perguntei no final se eles estavam saindo daqui melhores do que eles entraram. E vocês viram o porquê. A gente está muito feliz por ter impactado positivamente a vida dessas pessoas. Até ano que vem, no próximo USA Immersion.